Se inscreva no canal e ative o botão de notificação, se inscreva no canal e ative o sininho. Obrigada. O processo de reabilitação do estado do município dele se responsabiliza o Futebol Timor-Leste. Durante o estado do município dele colocou a cidade dele na condição de fazer preocupação do comandante do futebol. Mas o problema é que a solução é que a parte do governo o líder do município dele entrega a responsabilidade a cidade do estado do Futebol Timor-Leste. Também o presidente do FFTEL, Francisco Gironi Mugoteten, o primeiro-ministro, inclui o Ministério da Justiça, a cara que o estado do estado do FFTEL entrega o FFTEL no Belejalo Rehabilitação do Estandar Internacional. O estado do Nascimento Timor-Leste, o processo de reabilitação do estado do município dele é o processo de reabilitação do governo, o governo e o processo de reabilitação do FFTEL. E também o processo de reabilitação do Ministério da Justiça, o ministério da Justiça e a decisão de reabilitação do FFTEL. Também o processo de reabilitação do FFTEL, o FFTEL realiza o FFTEL, e o FFTEL, a decisão do FFTEL, e a federação do no Boa Saúde do FFTA, a decisão do FFTEL no Belejalo Rehabilitação do FFTEL. Não tenho certeza, não tenho certeza.